Quer aprender raciocínio lógico para o concurso do Pedro II e não sabe por onde começar? Então esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Eleveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. É de verdade o método MPP. Pessoal, simbora! Nesse vídeo de hoje, a energia lá em cima. Tá aqui, ó. Sua aprovação garantida. É isso aí. Gabarite à prova de RLM, Aulão Pedro II. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir, ó. Vamos lá. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia sobre o nosso Aulão, peço sempre a vocês, né, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê, pessoal? Sempre que rolar um pagode, né, sempre que rolar uma publicação aqui no nosso canal, vai chegar o vídeo pra você. É muito simples. Marcão, eu tenho dificuldade. Vamos lá. É muito fácil, pessoal. Na descrição do vídeo, né, perdão, na descrição não, em algum lugar aqui embaixo, vai ter um botãozinho vermelho. Vai estar escrito lá, ó. Inscreva-se. Aí você vai clicar e automaticamente já vai aparecer o famoso sininho. Aí você dá outro clique. Aí, pessoal, tudo lindo, né, você já tá inscrito aí no nosso canal. Beleza? E antes de começarmos aí a quebrar as questões, pessoal, eu preciso, né, compartilhar isso com vocês. Vamos ao nosso combustível. Vamos a mais uma prova real de que o método MPP, ele funciona e ele transforma, de fato, a vida das pessoas. Vamos lá, pessoal. Tá aqui, ó. Vou baixar aqui pra você ver. Rapidinho, pessoal. Vamos lá. Olha que depoimento bacana do Alan, né? O grande Alan. Olha que depoimento bacana. Vamos lá, pessoal. Apesar de já ser concursado desde 2009, no CERPRO, tinha uma grande vontade de trabalhar na Petrobras. E apesar de sempre pontuar bem nas específicas e em português, a matemática da CIS-Gran Rio sempre me derrubava. Essa prova da Petro é osso. Vamos lá, continuando aí com o depoimento. Então, conheci a metodologia do MPP e comecei a estudar por ela e, em 2017, tive êxito e minha aprovação na Petrobras. Olha aí, ó. Sendo convocado em julho de 2018. Só tenho a agradecer aos professores Marcão e Renato pelo método de resolução das questões e dizer que continuarei estudando por aqui, continuarei estudando por aqui, pois o céu é o limite. Sucesso. Alan Delon da Luz Lima. Alan, parabéns, cara. Muito obrigado pelo seu depoimento. Então, pessoal, isso pode acontecer com você? Pode. Com certeza. Através do método MPP, o céu, como ele falou, o céu é o limite. Eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Beleza? Sensacional, né? Mais uma vida aí. Perdão, é o inimigo. É o inimigo agindo. Perdão. Mais uma vida aqui transformada através do método MPP. Mais um sonho realizado. Muito obrigado, Alan. Agora, pessoal, é de verdade. Sem mais delongas. Vamos dar início aí à nossa aula. Deixa eu fazer aqui a transição. Caneta e papel na mão. E, cara, simbora. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. Estou precisando de seguidores. Vou até marcar aqui o meu Instagram aqui para vocês. Cara, vai lá. Quero chegar aos 10 mil seguidores. Preciso deslizar para cima. O famoso desliza para cima. E, claro, gerar mais conteúdos para vocês. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Simbora para a nossa próxima questãozinha. Já está aqui na tarinha. Tudo lindo. Vamos lá. Energia lá em cima. E vamos que vamos, pessoal. Está aqui a nossa primeira questão. Deixa eu pegar aqui o marcador. E vamos lá. Sejam os símbolos. Todo mundo está vendo aí os símbolos. Respectivamente, dois seguintes conectivos lógicos. Negação. Negação. Está aqui. Disjunção. Está aqui. Conjunção. Está tudo lindo, ó. E aqui é o símbolo da bi condicional. Perfeito. Está aqui. Ele já deu para a gente aí os conectivos. Considere as proposições P e Q a seguir. Proposição P. O Brasil é o maior país da América do Sul. Então, essa é a proposição P. Proposição Q. A França é um país asiático? Vamos lá. Agora vem a pergunta. O comando. Pode-se afirmar que o valor lógico... Deixa eu até apagar isso aqui, senão vai ficar em cima da proposição. Pode-se afirmar que o valor lógico da proposição composta R é... Então, vamos lá, pessoal. Ele quer o valor dessa proposição composta. Perfeito. Mas, antes disso, eu vou pedir aí a sua participação. Vamos lá. Vamos encontrar agora o valor lógico da proposição P. Vamos lá. O Brasil é o maior país da América do Sul? Isso é verdadeiro ou falso? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá. Conhecimento geral. Né? Conhecimento. Né? Atualidade. Vamos dizer assim. Né? Você precisa ter esse conhecimento. Então, o Brasil é o maior país da América do Sul? Isso é verdadeiro ou falso? Já dei um tempinho para vocês. Isso é... Vou colocar aqui, ó. Isso é... Vou colocar aqui. Verdadeiro. Beleza. Agora, proposição Q. Vamos lá. A França é um país asiático? Opa! Isso é verdadeiro ou falso? Coloca aí no bate-papo. Pô, Marcão, isso daí é... Falso. Pelo meu conhecimento, né? Leitura. Isso aí é falso. Então, vamos lá, pessoal. A proposição P. Deixa eu até arrumá-la aqui que ficou feio. A proposição P. Vou colocar aqui, ó. A proposição P. Ela é verdadeira. E a proposição Q. Ela é falsa. Aí eu vou substituir aqui. Eu vou substituir aqui. Vamos lá. O P, ó. O P é verdadeiro. Vou colocar aqui, ó. O P é verdadeiro. O Q. Opa! É o inimigo agindo. Vamos lá. Deixa eu melhorar aqui essa letra. O P. O P é verdadeiro. O Q é falso. Aí vamos lá, pessoal. Lembrando agora os conectivos. Ele já deu pra gente, ó. O chapéuzinho. Ó. O chapéuzinho. É a conjunção, ó. O chapéuzinho é o E. Não é isso? O chapéuzinho é o E. O que diz a tabuada do E, pessoal? Vamos lá. O que diz a tabuada do E? Deixa eu voltar aqui. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário dá F. Não é isso? Tudo V dá V. Caso contrário dá F. Então, qual é o valor, né? Qual é o resultado dessa sentença aqui? Do parênteses. Deixa eu colocar aqui, ó. O parênteses. Pô. V com F vai dar F. Só que a negação. Olha aqui a negação. O que a negação faz? Eu vou até marcar aqui, ó. O que a negação faz? Ela vai mudar o valor lógico, né? Se o resultado foi falso, com a negação, ele passa a ser o quê, pessoal? Verdadeio. Ficou claro isso daí? Agora, vamos lá. Pro outro lado. No outro lado, a gente já tem o C e somente C, ó. Tá aqui, ó. É a bicondicional. É o C e somente C. É a bicondicional. Show de bola? Aí, vamos lá. Qual é o valor do quê? Tô dentro do parênteses, ó. Tô indo passo a passo. Qual é o valor do quê? O valor do quê é falso. Qual é o valor do P? O P é verdadeiro. Agora, vamos à tabela verdade. O que diz a tabuada? Deixa eu voltar aqui. O que diz a tabuada do C e somente C, pessoal? Caneta e papel na mão. Bicondicional. O que diz a tabuada? Quem não lembra? Iguais da V, diferentes da F. Anota isso aí, por favor. Coloca no bate-papo pra mim, pra eu ver o que você tá anotando. Eu já faço de propósito. Eu quero que você anote. Vamos lá. Tabuada da bicondicional. Iguais da V, diferentes da F. Aí, vamos lá. Olhando aqui a sentença, dentro do parênteses, os valores são iguais ou diferentes? Diferentes. Se são diferentes, o resultado é falso. Beleza. Só que quem tá do lado de fora do parênteses, pessoal? É a negação. E o que a negação faz? Ela inverte o resultado. Então, se o resultado deu falso, com a negação, vai ficar verdadeiro. Aí, pessoal, um abraço. Por quê? Quem vai dar o resultado final agora? É o Vzinho. E o Vzinho é a disjunção que nós sabemos que é o OU. O que diz a tabuada do OU, pessoal? O que diz a tabuada do OU? Tudo F, dá F. Caso contrário, dá V. Então, tudo lindo. Verdadeiro. Tá aqui, ó. Verdadeiro com verdadeiro. Vai dar qual resultado? Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. E o nosso gabarito é a letra A. D. Aprovado no concurso do Pedro II. O valor lógico de R é a verdade. Exatamente. Show de bola, pessoal? Gostaram aí dessa questãozinha? Bacana? Beleza. Deixa eu fazer aqui a transição. Porque, às vezes, a minha imagem ocupa um espaçozinho ali que eu posso usar, entendeu? Aí, às vezes, eu tiro para analisar e depois eu volto, né? A gente vai nesse joguinho aí. O mais importante é a questão. Show de bola? Então, pessoal, vamos lá. Próxima questãozinha. Está tudo lindo? Você que está chegando agora, pessoal, baixa o material da aula para você acompanhar. E, baixando o material da aula, você acaba entrando para a nossa lista VIP. E você vai receber conteúdos gratuitos e exclusivos. Recado dado. Baixa o material. Voltamos aqui para a nossa questãozinha. Deixa eu pegar aqui o marcador. E vamos lá. Apresentadas as premissas. Ó, a primeira delas. Todos os gatos... São o quê? Todos os gatos... São o quê? São cantos. Beleza. E a outra premissa. Alguns... Pássaros... Não... Não... São... Cães. A expressão que torna o argumento válido é... Então, pessoal, esse argumento... Para representar esse argumento... Existem alguns diagramas. Ó, o primeiro deles, por exemplo... Vamos lá. Vou colocar aqui mais embaixo. Ó. Todos... Gatos... São cães. Ó. A ideia do todo... É uma ideia de inclusão. Ou seja, um conjunto... Dentro... Do outro. Né? Então, aqui seria o conjunto... Dos gatos. E aqui seria o conjunto... Do cão. Né? Dos cães. E aqui seria os pássaros. Aí ele fala... Alguns pássaros não são cães. Ó. Eu poderia ter esse diagrama aqui, ó. Eu poderia ter esse diagrama... Representando essas premissas, ó. Esse conjunto aqui seria o dos pássaros. Né? Atenderia essa condição. Ó. Tá aqui. Eu vou até pintar, ó. Né? Alguns... Ó. Alguns pássaros... Vou até pintar aqui. Alguns pássaros... Não são cães. Atenderia a questão. Mas eu poderia também ter... Esse desenho aqui, ó. Eu poderia ter várias interpretações. Poderia também ter esse desenho aqui, ó. Todos os gatos... São cães. Tá aqui. Todos os gatos. Deixa eu aumentar, porque vai ficar pequeno. Muita calma nessa hora, hein? Cabeça de gelo. Vamos lá. Qual é a ideia do todo? É a ideia de inclusão. Um conjunto... Dentro do outro. Então, tá aqui, ó. Tá tudo lindo. Ó. Todos os gatos... São cães. E poderia acontecer essa situação aqui, ó. Eu poderia ter aqui o conjunto dos pássaros... encostando nos gatos, né? E continuaria atendendo a questão, ó. Alguns pássaros... Ó. Vou pintar aqui, ó. Ó. Alguns pássaros... Não são cães. Né? Eu poderia ter essa dupla interpretação. Agora... Uma certeza que eu tenho... Uma certeza que eu tenho... Né? Nesses dois gráficos... Deixa eu voltar aqui, que eu acho que não vai cortar... A questão, não. Deixa eu voltar. Uma certeza que eu tenho nesses dois gráficos, pessoal... É que em ambos os gráficos... Ambos, né? Diagramas... Gráficos, não. Em ambos... Nos dois diagramas, né? Com certeza... Vai existir pássaro que não é gato. Em ambos. Ó. Aqui, ó. Esse pássaro aqui... Com certeza... Não é gato. Esse pássaro aqui... Com certeza... Não é gato. Então, independente do diagrama... Qual é a certeza que nós temos? É que... Existem... Existem... Pássaros... Que... Não... São... Gatos. Essa é a única certeza... Que eu tenho, né? Em ambos os diagramas... Qual é a certeza que eu tenho? Que existem pássaros... Que não... São gatos. Então, qual é o nosso gabarito? Letra A. Marcão, eu faço esse tipo de questão... Interpretando. Eu faço esse tipo de questão... Interpretando e dá certo. Ó, tá vendo? Cortou a questão. Deixa eu sair aqui. Porque cortou a questão. Eu faço essas questões interpretando. E dá certo. Mas se ele pedir o desenho pra você... Que pode acontecer, pessoal... Você tem que saber fazer o diagrama. Né? Você tem que saber fazer o diagrama. E isso não é português. Isso é matemática. Então, fica a dica. Beleza? E as outras opções... Vamos analisar? Ó, eu não consigo garantir. Todos os pássaros são cães? Não. Com certeza não. Essa tá fora. É absurda. Tá fora. Nem todos os gatos são cães? Também tá fora. Por quê? Ele fala na questão que todos, ó. Tá aqui, ó. E a letra D. Nenhum gato é cão? Também tá fora. Porque todos os gatos são cães. Beleza? Então, pessoal. Vamos lá. Partimos pra próxima questão. Vamos lá. Olha aí a próxima. A negação da condicional tá aqui, ó. Se estiver chovendo, então levarei o guarda-chuva. É equivalente. Aí, pessoal, tem aluno que confunde tudo, né? Só que aí a gente sempre fala pros nossos alunos. Apareceu a palavra negação junto com a palavra equivalência você vai fazer o seguinte, ó. Você vai arriscar a palavra equivalência e vai ficar só com a negação, né? É sempre assim, pra não confundir a sua cabeça. Apareceu negação junto com equivalência Qual é o bizu? Pra você não errar a questão. Qual é o bizu pra você não errar a questão? Você vai cortar a palavra equivalência e vai ficar só com a negação. Beleza? Essa é a dica. Aí, vamos lá. O que diz a negação da condicional? Vou colocar aqui pra vocês. Negação da condicional é o mané. Mantém a primeira e nega a segunda. É o mané, ó. Tá aqui, ó. Tudo lindo. Tá aqui, ó. É o mané, ó. Mantém a primeira e nega a segunda. Perfeito. Aí eu vou aplicar essa regrinha. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. Mantém a primeira. Tá aqui, ó. Agora, vou manter aqui a frase. Vou até marcar aqui, ó. Mantém a primeira. Vou colocar até de outra cor. Pra não confundir. Vamos lá. Mantém a primeira, ó. Está chovendo. Mantém a primeira. E Ó Troca o C, então, pelo E, ó. Não pode esquecer disso. E Nega a segunda. Levarei o guarda-chuva. Vai ficar Não Levarei O guarda-chuva. Deixa eu pintar aqui pra ficar bonitinho. Vou passar o texto. Marca a texta. Não Levarei O guarda-chuva. Fazendo a leitura agora da nossa negação. Está chovendo. E Não Levarei O guarda-chuva. Pergunta aos senhores. Pergunta aos senhores. Aonde Tá Qual é a opção, melhor dizendo, Correta. Vou marcar uma opção correta. É a letra C Tá aqui, ó. Letra C De Churrasco Da Aprovação. Mantém a primeira E Nega A segunda. Simbora, pessoal. Agora eu tenho que sair porque Vai rolar um cálculo. Aí eu tô ocupando ali Espaço e você não vai conseguir acompanhar o cálculo. Beleza? Não fique triste Porque daqui a pouco eu tô voltando. Daqui a pouco Deixa eu voltar aqui pra trocar uma ideia. Daqui a pouco eu tô de volta. Não fique triste. Daqui a pouco Tim Marcão tá na área de novo Pra gente trocar uma ideia. Tá legal? Beleza? Então vamos lá. Agora é de verdade. Vamos lá. Tá aí a questãozinha. Simbora. Deixa eu fazer agora a leitura aqui da questão. Eu gosto do amarelo. Vamos lá. Numa empresa De calçados 200 funcionários Há 200 funcionários E 60% São do sexo masculino Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. A técnica da árvore É a técnica das ramificações A ideia aqui é você ter organização Vamos lá. Quantas pessoas? Tá aqui. 200 pessoas Dessas 200 pessoas Temos homens E mulheres Técnica da árvore Temos homens e mulheres Quantidade de homens Ele falou aqui pra gente 60% São do sexo masculino Então 60% De quanto? De 200 Quanto é que dá essa continha aí? Eu quero a sua participação Quanto é que dá essa continha aí? Molezinha Vou usar a técnica dos 10% Quem tem 10 tem tudo Quanto é que dá 10% de 200? 20 É só você voltar uma casa Se 10% vale 20 60% Será 6 vezes Esse valor Então 6 vezes 20 Vai dar quanto? 120 Beleza? Show de bola? Então eu já sei Que desses 200 120 são homens Consequentemente A quantidade de mulheres Será dada pelo cálculo Básico 200 menos 120 Que vai dar 80 Lindão Agora o que que eu faço aqui? Pessoal Tô usando a técnica da árvore A técnica das ramificações Aí eu vou ramificar aqui de novo Aí qual é a jogada aqui? Pessoal Eu tô ramificando Aí qual é o contexto? Temos homens Com mais De 50 anos E temos homens E temos homens Com 50 anos Ou menos Essa é a ideia Temos mulheres Com mais De 50 anos E temos homens Com 50 anos Ou menos Ou menos Beleza Aí eu volto lá no texto Ele fala Tá aqui Que 10% Dos homens Tem mais Tem mais Tem mais De 50 anos Molizinha essa conta 10% De 120 Vai dar quanto? 12 Então 50 anos Ou menos Que é a pergunta Da questão Vou até marcar aqui 50 anos Ou menos Como é que eu faço Pra encontrar essa galera? Beleza Eu vou pegar aqui 120 Opa Continuar aqui com o vermelho Vai ficar com a mesma cor Então 50 anos Ou menos Vai ser 120 Menos 12 Quanto é que dá 120 Menos 12? 108 Então isso aqui Que me interessa Né? 50 anos Ou Menos Essa é a pergunta Da questão Agora Eu vou fazer a mesma coisa Com as mulheres Ele fala Na questão Que 15% Que 15% Das mulheres Tem mais de 50 anos Beleza Então vai ficar aqui 15% De 80 15% De 80 Deixa eu organizar Isso daqui 15% Vamos lá 15% De 80 Eu vou colocar aqui Até do lado Depois eu apago Aí eu vou quebrar O que é 15%? É 10 Mais 5 Aí ficou fácil Quando você usa A técnica Do quebra-quebra Aí fica tudo lindo Ó 10% De 80 Dá 8 5% Vai ser a metade Né? Então 5% De 80 Vai dar 4 8 Mais 4 12 Então está aqui Então 12 Mulheres Tem mais de 50 anos A questão aqui É a seguinte Vamos lá O que interessa Para mim É isso aqui Quantas mulheres Tem 50 anos Ou Menos 50 anos Ou menos Vai ser 80 Menos 12 80 Menos 12 Vai dar 68 Aí fechou Pessoal Aí é só Alegria Por que? O que eu quero Já está ali O que eu quero Ali? Apaguei aqui Sem querer Vamos lá O que eu quero Já está tudo ali Bonitinho Vamos lá Eu quero Os funcionários Que tem 50 anos Ou menos Está aqui É isso aqui Que eu quero Então eu vou somar Os homens Vou até colocar O marcador Os homens Com 50 anos Ou menos Aqui E vou somar Com as mulheres Que tem 50 anos Ou menos Beleza? Aí eu vou somar Aqui no cantinho Já deixei aqui Tudo lindo 108 Mais 68 8 mais 8 16 Vão 1 1 mais 6 7 Vai dar 1 7 e meia Gabarito Letra B Beleza? Letra B De bola Pessoal Quer um assunto Quer um tema Certeiro Na tua prova? Quer um tema Certeiro Na tua prova? É isso aí Qual o assunto Que vai cair Na prova Do Pedro II Martão? Porcentagem Vai Cair Então Porcentagem Vai cair Na tua prova Legal? Simbora Para a nossa Próxima Questãozinha Vamos lá Próxima Questãozinha Está aqui Pessoal Questãozinha De combinação Com repetição Tá? É uma Questãozinha Que cai em prova Parece que é um Probleminha De equações Do primeiro grau Mas é uma Questão De combinação Um restaurante Serve Três tipos De refeições Executivas De quantas maneiras Sempre que tem essa pergunta É análise combinatória De quantas maneiras Um grupo De analistas Pode comprar Seis Refeições Executivas Então Vamos lá Pessoal São três tipos Ele fala aqui Que são três tipos Como será que tem a Refeição A A refeição B E a refeição C Que é a mesma coisa A ordem não importa Que é a mesma coisa De eu dizer Que temos a Refeição C A refeição B E a refeição A Por isso que é combinação Porque a ordem não importa E por que Que é combinação Com repetição Pessoal Eu vou colocar aqui Uma equação Para vocês Entenderem Ó Se eu somar Esses três tipos De refeições Isso tem que dar quanto? Seis Só que vai ter Refeição repetida Né? Deixa eu aparecer aqui de novo Para a gente trocar uma ideia Muito tranquila Pode ter refeição ali repetida Eu posso ter duas Do tipo A Duas do tipo B E duas do tipo C Eu posso ter Uma do tipo A Uma do tipo B E quatro do tipo C Né? Eu posso ter essas combinações aí Então sempre vai repetir Né? Refeição Não tem jeito Por isso que o nome É combinação Com repetição Se você olhar aí nos livros Você vai ficar meio assustado Com as explicações Aí que entra o método MPP Pessoal Qual é o macetezinho Para a gente quebrar Esse tipo de questão Sem sofrimento Pega a visão aqui Você vai memorizar Esse esqueminha aqui Combinação com repetição É a combinação De N mais S Para S O que que seria o N? Né? O que que seria o N? É o número Que aparece nessa equação Pergunta aos senhores Coloca aí no bate-papo Para mim Qual é o número Que você está vendo Nessa equação? Qual é o número Que você está vendo Nessa equação? Até marquei aqui a equação Qual é o número Que você está vendo aí? Pô Marcão O número Que eu estou vendo ali É o 6 É o único número Exatamente isso Então N É de número Né? Então qual é o número Que você está vendo? É o 6 Então já está aqui Beleza Já achei um pedacinho Da fórmula E agora Vamos lá Quem é o S? O S É de símbolo S É de símbolo Tá legal? Então vamos lá O que que significa o S? É quantas vezes O símbolo da soma Aparece Na equação É muito fácil Quantas vezes O símbolo da soma S de símbolo Quantas vezes O símbolo da soma Aparece na equação Duas vezes Aí pessoal Um abraço Como é que vai ficar aqui A minha combinação? Vai ser combinação De N mais S Para S Então vai ficar 6 mais 2 Para 2 Só que 6 mais 2 É quanto? 8 Acabou, né? Agora eu vou aplicar O macetão Né? Qual é o macete? Para a gente quebrar Isso daqui Combinação de 8 para 2 8 Abre quanto? 2 Né? Então eu vou abrir aqui Dois números O 8 E o 7 Abre o 2 Divide por 2 2 fatorial Que é 2 vezes 1 Vou passar o facão aqui Ó Vou passar o facão aqui No 8 e no 2 Ó Puf Puf Quanto é que dá? 8 Dividido por 2 Vou botar aqui de vermelho Vou botar de preto 8 dividido por 2 Vai dar 4 Tudo lindo 4 Vezes 7 28 Qual é o nosso gabarito? Letra E Em lugar nenhum Você vai encontrar Esse macetezinho Só se a galera copiou da gente Mas Não tem problema Acreditamos Que o conhecimento Ele tem que ser Passado Então se algum professor aí Tá usando isso Com certeza Ele pegou Essa ideia da gente Mas E matemática Pra passar Tá aí Né? Acreditamos Que a única forma De mudar o mundo É com educação Então se o cara Tá usando isso aí Pro bem Né? Tá valendo Tá tudo lindo Então pessoal Vou colocar aqui Vocês gostaram Desse aulão? Vou colocar aqui Responde aí No bate-papo Tá Tudo Lindo Por que que eu tô falando isso? Pessoal Essa foi a nossa Última Questãozinha Pessoal Eu sei Eu sei Que você tá aí Né? Pô Chateado Que acabou Mas com certeza Essas 5 questões Vão Desqualificar De uma forma Muito positiva Para o seu concurso Né? Faça aí Todas as anotações E vamos juntos Nessa corrente do bem Pessoal Se você quer ter Né? Esse alto rendimento Se você quer fazer As questões De uma forma Rápida e simples Né? Ter acesso aí A todos esses macetes E mais alguns Né? Cara Tá aqui Você que tá se preparando Com o Pedro II Lançamos o nosso curso Raciocínio Lógico Quantitativo Esse é o nosso curso Que tá lá No nosso site Você que tá interessado O link do curso Tá aqui ó Já no material E também colocamos O link do curso Na descrição Do vídeo Tá? Então é só você clicar Que você vai ter acesso Né? As informações Do curso Vai ter acesso também A uma aula Gratuita A um convite Que eu te faço Vai lá No nosso site E assista essa aula Né? Deixa eu anotar aqui Pra você Né? Tá aqui ó Você vai ter acesso Né? Clicando no link Você vai ter acesso Das informações Sobre O curso Você vai ter acesso As informações Sobre o curso Você vai ter acesso A uma aula Né? Você vai ter acesso A uma aula Deixa eu apagar aqui Gratuito Não vou falar o assunto Pra você ir lá Né? Vai ser uma surpresa Então é um convite Que eu tô te fazendo Você vai ter acesso A uma aula Gratuito Bem bacana E vai ter acesso também A vários casos De sucesso Por quê? Aí você vai entender Por que que o curso Né? Por que que o curso Ele vai mudar A história da sua vida Por que que esse curso Do Pedro II Vai te levar Pra um outro patamar E com certeza Agora ao invés De você acertar uma Na prova Você vai errar uma Ou até mesmo Gabaritar Então quem vai mostrar Pra você realmente Que esse método Funciona Tá aí São os casos De sucesso São os nossos cases Né? Nossos casos de sucesso Que estão lá No site Então se você chegou Até aqui É porque você Tá interessado E você quer ser aprovado Nesse concurso Então dá uma olhadinha lá Tá tudo bem explicadinho Estamos, cara Com um desconto Magnífico Você vai olhar lá Tudo que oferecemos Você vai ver Quanto deveríamos cobrar E quanto estamos cobrando Então É um pouquinho de paciência Pra você ler Até entender O que você tá comprando Né? Porque isso daqui Pessoal Não é um gasto Isso daqui Não é um gasto Isso daqui É um Investimento Né? Lá na frente Você vai entender Essa palavra Por que que é um investimento Né? Você vai entender Lá na frente Quando você for aprovado E for nomeado E estiver trabalhando Lá no Pedro II Aí você vai Falar o seguinte Valeu A pena Cada centavo aí Investido E claro A gente sempre fala Aqui da prioridade Qual é a sua prioridade Hoje? É fazer um concurso? É mudar a história Da sua vida E da sua família? É ter uma qualidade De vida melhor? Né? Enfim Aí é com você Pessoal Às vezes na vida A gente tem outras prioridades Eu sempre falo isso aqui A prioridade é comprar Uma camisa de marca É comprar um tênis É comprar um relógio Um celular Né? Um iPhone aí Em várias prestações Aí vai de cada um Né? Essa é a ideia Que a gente sempre passa aqui Qual é a sua prioridade? Essa é a pergunta Que você tem que fazer Pra você Todos os dias Por quê, pessoal? O tempo não para Né? O tempo não para E quando você acordar Pra vida Pode ser tarde demais Beleza? Pessoal Qualquer dúvida Que você tenha Sobre esse curso Né? Entre em contato conosco Através das nossas redes sociais Tá tudo aqui Na descrição do vídeo Ou através Da nossa central de atendimento Temos um WhatsApp Né? Eu vou deixar aqui O número pra vocês Já tá aqui Na descrição do vídeo Mas eu sempre anoto aqui Pra vocês Sem problema nenhum Tá aqui Ó 97 00 44 133 Beleza? Ah Marcão Não vou fazer O Pedro II Beleza Vai lá Que com certeza A gente vai esclarecer Aí a sua dúvida Tá legal? Beleza? Cara E sempre trabalhar A sua mente Né? O seu maior bem É a sua mente Tenha uma mente Inabalável Tá legal? Todo dia Todo dia de manhã Você vai acordar Vai respirar fundo E vai dizer o seguinte Hoje Eu me comprometo A realizar Todas as minhas tarefas E não vou deixar A minha mente Me sabotar Todo dia Você vai falar isso Marcão Aonde você aprendeu isso? Por que você tá falando isso? Funcionou com você? Funcionou E eu vou até indicar Um livrozinho aqui Pra vocês Não tô ganhando nada Por isso É um livro Que mudou a minha vida Minha forma de pensar Eu vou até mostrar Aqui pra vocês Tá aqui É esse livrinho aqui Desbloqueie O poder Da sua mente Tá? Do Arruda É um livro Muito legal Que vai ensinar Você A trabalhar A sua mente Né? Vai estabelecer Aí Você vai começar a pensar Tem uma outra visão de mundo Resumindo Né? Você vai ver aí As coisas que te bloqueiam Realmente A você caminhar Pro lado positivo Né? Da vida Né? Vai te desbloquear Às vezes a gente teve Alguma situação lá atrás Pô Ruim Na nossa vida No âmbito familiar E bloqueia a gente Até hoje Né? E você não sabe Então esse livro É muito legal E ele vai te ajudar De uma forma Muito positiva Sabe por que, pessoal? A gente Chega um ponto Da vida Que a gente Tem desculpa Pra tudo Né? Só que a gente Não quer procurar Né? A solução Pra resolver A gente só fica falando Pô, tem isso Tem isso Tem aquilo Só que a gente Não procura As soluções Né? E a maior A solução Tá aqui Tá na sua mente Então Desbloqueie Né? A sua mente Essa é a dica MPP E Vamos lá A nossa Mensagem Deixa eu Ver aqui A mensagem Cadê a nossa Mensagem? Tá aqui Né? Uma mensagem Muito bacana Daqui a 20 anos Você não terá arrependimento Das coisas que fez Mas Das que deixou De fazer Por isso Veleje longo Do Seu porto seguro Pegue os ventos Explore Sonho Descubra Cara Muito legal Essa mensagem Tá legal? Essa mensagem É a nossa mensagem De hoje Pra você Cara Comemore Sempre ao final De cada atividade Se você chegou Até aqui Cara Salva de palmas Dá um parabéns Aí Pô Você chegou Até o final De uma aula Você cumpriu Uma etapa Mas Cara Volta aí o vídeo Depois Escreve aquilo Que eu falei E repita Todo dia Hoje Hoje Né? Hoje Você não vai deixar Né? A sua mente Te sabotar Você não vai deixar A sua mente Te sabotar Você sempre vai falar Isso Ao acordar Né? Você vai realizar Todas as suas atividades E não Vai deixar A sua mente Te sabotar Hoje Eu me comprometo A realizar As minhas tarefas E não Vou deixar A minha mente Me sabotar Pessoal Muito obrigado Pela participação De todos Fico muito feliz Se você chegou Até aqui Dá uma olhadinha Lá no curso E lembre-se O sucesso É uma decisão Beleza? Um abraço Pessoal